Pessoal, olha aí, ó, o trânsito como que tá, gente, sentido Ouro Preto, Ipiranga aí, ó, né? Ponte Nova, perto assim, ó, e olha que eu já comecei a gravar, ó, tem um tempo pra um pra trás, que tá tudo agarrado. Já andamos um minuto bom mesmo com o trânsito agarrado pra trás, ó. Ao invés de viajar aí, ó, se prepara que o trânsito tá fluindo, ele fica leve, devagarinho, ó. Tem lugar que tá até meio parado o trânsito. Carro mais carro, carro mesmo, é muita quantidade. Sou do canal de Tudo ou Pouco, Rosininha. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com amigos e amigas. Ativa o sininho pra que vocês possam estar recebendo todas as notificações do vídeo. Você vê, gente, aí vem lá de Nova Lima. Lá pra trás tudinho. Já estamos chegando aqui no BH Shopping, já, ó, perto do BH Shopping, ó. Olhos d'água já, 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 ó. Tá vendo aí, ó, sentido centro, cidade Mas ali na frente, né, gente, pegando a redonda aqui Esse nada aqui tá bom E só pra lá mesmo, ó, olhos d'água ali, sentido bem de Belo Horizonte, sentido BH Shop ali E nada que o trânsito tá mais agarrado Aqui tá melhor, ó, fluindo, ó Então vou tá ficando por aqui, gente, eu mostrei pra vocês o pedaço Agora já melhorou o trânsito Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau